Oi, doutor Drauzio Barella. Tudo bem? Eu sou a Letícia Braga. Eu sou a Nicole Orsini. Aqui é a Isabela Casalini. E hoje eu vou ler pra você algumas perguntas que a galera tá querendo saber sobre vacina, sobre covid-19. Então responde aí, ó. arroba sofiamatos142 perguntou assim. Daqui a quanto tempo, mais ou menos, vamos ter a vacina? Nós já temos várias vacinas em fase final de estudos, chamada fase 3. Alguns países já vão ter vacinações em dezembro. No Brasil, eu acho que no primeiro trimestre, nós vamos já poder vacinar um certo número de pessoas. E a próxima pergunta é da arroba lulu.ca. Ela disse, vai ter que tomar uma só dose da vacina? Essas vacinas todas estão chegando na fase final de testes, são administradas em duas doses. Então a primeira hoje, aí vai tomar a segunda dose de duas a quatro semanas, dependendo da vacina. A primeira pergunta que eu tenho é da arroba, underline, Manu, underline, vira. E ela perguntou se essa vacina vai ter algum efeito colateral. Toda vacina, lógico, causa algum tipo de problema. Só que hoje, os critérios são muito rigorosos. A própria Organização Mundial da Saúde estabeleceu esses critérios. Não há demonstração de que nenhuma dessas vacinas tenha efeitos colaterais que vão impedir a aplicação delas. Doutor Drauzio, muito obrigada por esclarecer a minha dúvida e a do pessoal. Muito obrigada, doutora, por responder as perguntas. E é isso. Beijos. É isso aí, doutor Drauzio. Mas, pessoal, enquanto essa vacina não sai, vamos continuar nos cuidando, né? O uso de máscara e muito álcool em gel. Vamos evitar aglomerações e continuar cuidando. Um beijo e tchau.